Olá povo de Deus, quem já foi Aparecida nos últimos anos deve ter visto o Bundinho de Aparecida o Bundinho que liga o Santuário de Aparecida ao Morro do Cruzeiro, lá do outro lado da Dutra o Bundinho corta a cidade de Aparecida, passa por cima do cemitério, por cima da rodovia Presidente Dutra e chega no Morro do Cruzeiro o que poucas pessoas sabem é que em Nova Trento, cidade onde está localizado o Santuário da Primeira Santa Brasileira Santa Paulina, também havia um Bundinho idêntico de Aparecida e era idêntico de Aparecida simplesmente porque era o mesmo grupo que administrava os dois empreendimentos aliás, este grupo ainda mantém um Bundinho Balneário Camburu e em outros lugares do Brasil para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Santuário de Santa Paulina ele está localizado no Vale do Itajaí, na cidade de Nova Trento, do ladinho de Brusque próximo às praias de Florianópolis, Bombinhas, que você já deve ter ouvido ou até mesmo conhecido este Santuário, além da igreja que é belíssima, em volta dele há um complexo ecológico são vários jardins, até galinhas, até criação de galinhas as madres que administram o Santuário tem lá, então são uma infinidade de coisas para você visitar além de lojas de lembrancinhas como em Aparecida, vale a pena visitar lá e os Bundinhos instalados lá partiam do lado do Santuário de Santa Paulina atravessavam a rua principal e terminavam, chegavam ao Morro da Colina um Morro Altíssimo bem em frente ao Santuário, bem em frente ao complexo do Santuário lá nós podíamos encontrar várias coisas, uma imagem de bronze de Santa Paulina painéis que contavam a vida de Santa Paulina um velário, loja, lanchonete, uma trilha ecológica, uma pequena trilha no meio da mata e uma capela, mas a paisagem era fantástica como eu citei, o Santuário está dentro de um parque ecológico lá você podia admirar a natureza do alto o Santuário está cercado de borros como tudo se acaba, o Bundinho foi inaugurado em setembro de 2011 durou pouco mais de 4 anos e encerrou suas atividades em abril de 2016 no auge daquela crise econômica que afetava e ainda afeta o Brasil foram investidos quase 8 milhões neste empreendimento e é fácil explicar porque acabou Nova Trento recebe milhares de devotos de Santa Paulina anualmente porém o grande fluxo de pessoas se dá aos finais de semana durante a semana, em alguns períodos do ano lá é praticamente deserto eu já fui lá durante a semana e a gente encontra pouquíssimas pessoas visitando o Santuário durante a semana e sabemos que de todos os turistas que visitam o Santuário tanto de Santa Paulina quanto de Aparecida o percentual de pessoas que andam no Bundinho é muito pequeno primeiro que alguns têm medo de andar no Bundinho outros não se sujeitam a pagar o valor que é um valor razoavelmente desproporcional ao custo-benefício em torno de 20 reais eu acredito que estava agora eu mostro para vocês as belas imagens que nós tínhamos daquele passeio de Bundinho eram só 440 metros o passeio não chegava a 10 minutos mas eram 440 metros de imagens fantásticas daquele lugar maravilhoso chamado Santuário de Santa Paulina então confira aí aproveite e veja um pouco dessas imagens e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau